Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Fiz Your Brain. Aqui é o professor Adriano e hoje eu vou dar uma dica bem interessante para você trabalhar sua concentração, sua atenção ali, tá bom? Então fica comigo e não perde essas dicas. Não se esquece, se inscreva no canal se você não é inscrito, curte o vídeo e compartilha com quem você acha que precisa saber dessas informações. Então pessoal, hoje a dica vai ser bem interessante, um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais trabalhosa, digamos assim, para estimular o nosso cérebro. Você vai precisar de um metrônomo, a gente vai utilizar, eu estou com um metrônomo aqui no meu celular, você pode baixar um aplicativo, você pode usar site na internet, você pode usar no computador. O metrônomo é um instrumento que ele é utilizado para trabalhar com cadência de movimento, então ele dá uma batida em determinado tempo, então você pode definir uma batida a cada segundo, tantas batidas por minuto. Normalmente se trabalha com batidas por minuto, o beeps por minuto. Então você utiliza um metrônomo, o meu aqui é um aplicativo que eu baixei na loja de aplicativos do celular, bem simples e gratuito, mas você pode utilizar no computador, você pode usar no navegador pelo celular também, não tem problema, você pode utilizar. O que eu baixei aqui, ele dá as funções de eu separar quantas batidas eu quero ter por minuto. Então é interessante porque assim, o pessoal da dança usa muito, o pessoal da educação física trabalha bastante com ritmo, e aí a gente pode utilizar isso no nosso treinamento cognitivo lá também, tá bom? Então assim, eu deixei programado aqui, está programado para 30 beeps por minuto, 30 batidas por minuto, e aí a cada batida que ele der, vou deixar o volume bem alto, ele vai fazer uma batida. E aí quando ele der a batida, você vai tentar, eu vou fazer aqui, você vai tentar fazer junto comigo, fazer um estalo de dedo ao mesmo tempo, para que a gente tenha atenção, para tentar prever quando que vai ser o momento da batida e a gente bater junto, tá bom? Esse é um exercício bem interessante e a gente vai fazer junto. Já adianto que assim, a gente vai fazer 30 batidas por minuto, 30 beats por minuto, uma tentativa aqui para vocês verem junto comigo, daí depois a gente vai fazer com 50 para vocês verem como fica mais rápido, como fica mais difícil. Isso é muito interessante a gente treinar no nosso dia a dia, tá bom? Então eu vou fazer, vocês tentam fazer junto comigo lá. Então eu trouxe aqui mais pertinho para que vocês possam ver. Eu deixei programado para 30, mas eu posso programar para mais ou para menos aqui. Vou deixar para 30 para a gente fazer junto. O volume está mais alto, olha lá, ele faz uma batida, percebe? Então eu vou tentar bater junto. Errei. Percebe? Então é interessante a gente treinar várias e várias vezes isso. Agora eu vou programar ele aqui para 50 bips, 50 batidas por minuto. Percebe que fica mais rápido. Percebe? Faça isso várias vezes durante o dia, você pode fazer uma de manhã, uma de tarde, uma de noite. Você pode fazer todos os dias, fazer segunda, quarta e sexta. Essa é um exercício muito bom para trabalhar a concentração, a atenção e você vai verificar que isso melhora diversas funções no seu dia a dia. Deu para entender? Tranquilo? É uma estratégia muito interessante e muito boa de ser aplicada no nosso dia a dia. Se ficou alguma dúvida, escreva nos comentários. Curte o vídeo se você não curtiu ainda. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Compartilha com quem você acha que precisa saber dessas informações. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho